Vamos pra cá falar da cúpula do Estado. Caos na Secretaria de Administração Penitenciária. Promotor que foi ameaçado de morte, faz denúncias graves de corrupção, lavagem de dinheiro e regalias. Isso dentro dos presídios do Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar esse absurdo na reportagem de Fabiano Martinez. Roda aqui. Já passou até mesmo da hora de se repensar a administração do sistema prisional. Porque do jeito que está, a gente já está no caos e vai ficar ainda pior se esses problemas não forem enfrentados de forma séria, com vontade de os resolver. A afirmação é de alguém que conhece de perto os problemas do sistema prisional do Rio de Janeiro. André Guilherme Freitas é promotor titular de execução penal e atua investigando denúncias de irregularidades nos presídios do Estado, que não são poucas. E começam envolvendo suspeitas de regalias a um preso famoso, o ex-governador Sérgio Cabral. Essa pessoa não vai perder a sua influência, não vai perder o seu poder da noite para o dia. O promotor vai além e defende a transferência de Sérgio Cabral para um presídio fora do Estado. As denúncias também atingem diretamente o secretário de administração penitenciária, Eri Costa Filho. Segundo depoimentos de servidores da CEAP, o próprio secretário teria feito um acordo com líderes de uma facção criminosa para o uso das cantinas do complexo de Gericinó para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas dentro das cadeias. O suposto acordo também permitiria a entrada de brindes para festas e comidas irregulares. A denúncia também cita a descoberta de 121 munições calibre 12 dentro de uma cela. O registro só foi feito na delegacia após o juiz da vara de execuções penais, Eduardo Oberg, intervir no caso. O depoimento de um ex-coordenador de unidades prisionais revelou que funcionários da própria CEAP trabalham nas cantinas, o que configura acúmulo de função. Além disso, o preço dos alimentos também não tem nenhum tipo de controle e os locais chegam a faturar 6 mil reais por dia. Para o promotor, é impossível que se combate o crime organizado no Estado sem um controle eficiente dentro dos presídios. Posso dizer que no sistema prisional existem as verdadeiras catedrais do crime. Cada facção, cada organização criminosa tem a sua sede própria no sistema prisional, porque ali, atualmente, é onde estão as principais lideranças criminosas. Mas não tem um setor no Estado do Rio de Janeiro que não esteja envolvido com corrupção. É só isso que a gente ouve falar, direto.